A CIDADE NO BRASIL Dança, 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 estátua Roda, 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 estátua E hoje nós vamos cantar muito Eu quero ver todo mundo cantando bem bonito Mas para isso nós vamos fazer um aquecimento vocal Vamos lá, todo mundo esticando os braços Ai, sai, preguiça, mais uma vez Estica o braço para frente Estica o braço para trás Levanta o ombro lá em cima E solta de uma vez Levanta o ombro lá em cima E solta de uma vez Roda o ombro para trás Roda o ombro para frente Olhou para cima Olhou para baixo Olhou para um lado Olhou para o outro Ah, está parecendo uma musiquinha minha Vamos cantar ela Olhei para cima Olhei para baixo Bom dia, seu palhaço Bom dia, seu palhaço Olhei para o lado Bom dia, seu louco Bom dia, seu louco Ah, seu louco de tarde Então vamos lá Olhei para cima Olhei para baixo Boa tarde, seu palhaço Boa tarde, seu palhaço Olhei para um lado Olhei para o ombro Boa tarde, seu louco Boa tarde, seu louco Ah, vamos agora aquecer A nossa língua A nossa respiração Então olha Como que a gente brinca com a língua Vocês lembram? Hum 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 Vamos aprender de novo? Hum 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 Ai, vamos rodar a língua só Hum Pro outro lado Hum Hum E agora sim Hum Hum Tá parecendo uma outra Luzinha do tio Ricardo Meu relógio não se cansa Meu relógio não se cansa Ele faz assim O meu despertador me acorda assim O meu despertador me acorda assim Mas quando estou na fazenda O meu despertador me acorda assim Ah, muito bom! Vamos aquecer agora a nossa respiração E também os nossos lábios É Vamos lá Ajeita o bigode Ah, não tem bigode não? Hahaha Então ó, pode desenhar o bigode se quiser também Pode As meninas passam o batom Pode fazer o que quiser Pra ficar bem bonito aí nos vídeos Aliás Eu estou adorando os vídeos E as fotos que vocês estão mandando pra mim Continua! Então vamos lá Então vamos lá Eu sou um caminhão Eu sou um caminhão Levando areia para a construção Eu sou um caminhão Eu sou um caminhão Levando a brita para a construção E o avião? Como é que faz o avião? Eu sou um avião Eu sou um avião Voando bem alto Na imensidão Vuuu Vuuu Eu sou a chuva Que cai mansinho Fazendo plim, plim, plim Plim, plim, plim Como que é o barulho da chuva? Shhh Todo mundo fazendo o barulho da chuva Shhh Muito bem Sabia que vocês aqueceram a voz de vocês De uma forma bem legal Não é? Então comemorando o mês das crianças Vou pedir pra cada um procurar Na casa de vocês um microfone Ah, não tem microfone? Pode ser uma escova de cabelo Pode ser uma colher Pode ser um controle de televisão Peraí, ó Muito bem Eu quero é todo mundo Cantando essas canções Bem bonitas com o tio Ricardo Vamos lá! Ela é uma princesa Que não usa coroa Ela usa boné Boné Não precisa de sal Ela para o bairro Só de tênis do pé Ela tem um brilho Que brilha mais que brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante E adivinhação Solta a voz aí Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, 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 toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Ai, tá cantando bonito aí Então vai, faz um vídeo Tira foto, manda pro tio Ricardo Pra ver como que tá Ela é toda E o melhor Ela é E dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Ei, que bonito E aqui ela fala assim, ó Desejo a você O que é de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Brisa voa Eu quero ver todo mundo cantando refrão comigo, hein Olhares ao entardecer Olhares ao entardecer Ir a dor É bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Solta a voz Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer Não vai dizer Que eu não sou Sua cara a metade Meu amor Por favor Vem viver comigo O teu colo É o meu abrigo É o meu abrigo Láia, 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 láia Ah, já pegou? Então vamos lá Láia, 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 láia Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento O sol clarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Láia, 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 láia Láia, 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 láia Ei, que legal! Cantaram bastante? Já? Cansaram? Dá tempo da gente brincar mais um pouquinho? Então vamos lá Pula, 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 sai do chão Pula, 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 sai do chão Eu quero ver quem sabe fazer um coração Unha com unha, dedão com dedão Unha com unha, dedão com dedão Roda, 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 roda a criançada Roda, 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 roda a criançada Eu quero ver agora uma estátua engraçada Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dança, dança, dança Eu quero ver quem é que constrói Uma estátua de super-herói Super-herói estátua Roda, roda, roda Roda, 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 roda Roda, 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 roda Roda, 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 roda Eu quero ver uma estátua diferente Uma estátua inteligente Dança, dança, dança Dança, dança, dança Eu quero ver quem é que está sorrindo E agora uma estátua dormindo Deita, deita, deita Deita, deita, deita Deita, deita, deita Deita, deita, deita Dorme, dorme, dorme Dorme, dorme, dorme Dorme, dorme, dorme Silencio Olho fechou Acorda, acorda, acorda Acorda, acorda, acorda Acorda, acorda, acorda Acordou Palma pra quem gostou Que legal Vamos lá, vamos fazer mais uma brincadeira Ah, brincadeira que desfile é legal? Então vamos lá A criançada Vai desfilar Vai lá na frente E depois vai voltar A criançada Vai desfilar Vai lá na frente E depois vai voltar Olha como elas Hum não, olha que elegância Olha como elas pula, pula Olha como ela dança A criançada Vai desfilar Vai lá na frente E depois vai voltar Olha como elas dançam Olha que elegância, olha que maravilha Olha como elas dançam Tchá, 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 tchá Ei, que legal O Tio Ricardo hoje está num pique só, hein? Então, ó, eu quero ver todo mundo dando um pulo pra frente e pra trás Pra gente terminar nossa aula bem legal, pode ser? Dê um pulo pra frente, uh! Dê um pulo pra trás, uh! Dê um pulo pros lados Isso aqui tá bom demais Dê um pulo pra frente, uh! Dê um pulo pra trás, uh! Dê um pulo pros lados Isso aqui tá bom demais Pula, 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 pula lá Dança, 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 dança e está tua Roda, 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 Rod Tchau, tchau, tchau Vão me imitar o pica-pau Tchau, 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 criançada E toda a equipe do Centro Educacional Evolução Deseja pra vocês Muitas alegrias Esse mês de outubro foi Nota mil Tchau, 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 tchau